Vamos lá, vamos cantar com a gente aí, vamos lá Dá uma baldeira, amor Legal Me diz o que você quer que eu te faça, eu te faço amor Me diz o que você quer que eu te diga, eu te digo sim Me diz o que você quer que eu te diga, eu te dou meu bem Tudo de mim Eu faço o que você quiser só pra te ver feliz E aí? Eu não vou parar, eu vou mimar você até quando eu puder Se ser um defeito você pode até pedir pra eu parar Ah, 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 mas isso é tão bom Eu cuido de você, você cuidar de mim Se existe outro jeito eu prefiro assim E quer saber, eu vou te amar assim Você é quem vai cuidar de mim Eu cuido de você, enfim Amor não vai faltar Me diz o que você quer que eu te faça, eu te faço amor Me diz o que você quer que eu te diga, eu te digo sim E se você quer que eu te diga, eu te faço amor E se você quer que eu te diga, eu te faço amor Eu vou limpar você até quando eu puder Se isso é um defeito, eu prefiro assim Quem quer saber? Eu não vou limpar você até quando eu puder Se isso é um defeito, você pode até pedir pra eu parar Ah, ah, mas isso é tão bom Eu cuido de você, você cuidar de mim Se existe outro jeito, eu prefiro assim Quem quer saber? Eu vou te amar assim Você quem vai cuidar de mim? Eu cuido de você Em mim, amor não vai faltar Assim, eu cuido de você Em mim, amor não vai faltar Assim, amor não vai faltar Valeu, amor não vai faltar Obrigado Vamos, gente